Como esses tais NFTs, em que ele é diferente da criptomoeda que a gente já está habituado no mercado? Vamos lá, NFT significa token não fundível, né? Fungível. Uma vez até eu fui falar, fui fazer um vídeo sobre isso. Já, já, já estou imaginando aqui. E aí eu falei rápido, eu falei token não fundível. O cara falou, vai fundir com o que? Não, é token não fundível. Ou seja, hoje as criptomoedas, por exemplo, o Bitcoin, o Ethereum, tem uma quantidade enorme de criptomoedas no mercado e elas não têm um registro, não têm nada. O NFT é um token, certo? Criado que ele é único. Não tem nada igual àquele token, certo? É um token único. É como se ele tivesse um registro, uma marca registrada e isso é um NFT. É um token registrado e mutável. Você não pode mudar aquele NFT. Exemplo, você pode ter um NFT de uma arte digital. No futuro você vai poder ter o NFT do seu apartamento, registrar o seu apartamento na blockchain, um carro. Então a tecnologia NFT é muito maior do que hoje se comenta que são as coleções. A gente vai entrar em coleções de figurinhas, de macacos entediados, de imagens pixeladas. Mas basicamente o NFT é isso. São tokens únicos, com um registro, com uma marca registrada ali neles. E assim, como o próprio nome já diz, eles são tokens únicos. A gente ainda tem muito essa ideia de que os NFTs são uma coisa exclusiva, tanto que as pessoas relacionam como se fossem obras de arte digitais. Tem muita gente que fala isso. É até um jeito mais fácil às vezes de explicar. E aí tem também toda essa ideia de escassez, o alto valor dos NFTs. A gente vê pessoas ali pagando milhões de dólares por um NFT de macaco. Inclusive o nosso editor tem isso aqui e ele vai colocar na TV, eu acho, em algum momento. Os famosos NFTs de macacos que a gente viu que fizeram muito sucesso. E aí eu queria saber se você acha que esse cenário, hoje em dia a gente tem NFTs restritos a grupos pequenos, ou pelo menos a ideia de que é assim. Você acha que isso deve começar a mudar? Que os NFTs devem se tornar mais democráticos, talvez? Ou a gente deve começar a ver eles com outros usos para o futuro? Vamos lá. A questão de serem mais democráticos, a gente tem hoje, por exemplo, no mercado. A gente pode ir na Zara ou a gente pode ir na Gucci. Cada um tem seu valor. E quem coloca o valor nisso é a população, é todo um branding, é toda uma situação dessa. Por exemplo, a coleção dos Bored Ape é essa? Os caras se colocaram em uma posição muito alta. Eles conseguiram atingir artistas, músicos, pessoas famosas. E criaram uma comunidade que gera valor para essas pessoas. Então hoje você ter um NFT é você ter um status. Entende? É a mesma coisa que eu estiver com um Rolex aqui, é um status a mais. Isso me representa, isso me mostra um status que eu quero mostrar para as pessoas. Então a gente vê hoje o Neymar, tu abre o perfil dele, ele está com a foto do macaco lá. Aí tu vê algumas fotos dele e ele está com um macaco gigante estampado no peito aqui. Então, Madonna com esses NFTs, Justin Bieber, Justin Timberlake. Um monte de artista que leva essa marca no peito. Claro, tem muitas teses de que esses artistas ganharam seus NFTs e que isso tudo é uma jogada. Mas a gente também pode ver que, por exemplo, o do Neymar, as criptomoedas saíram de uma carteira, foram para uma outra carteira e depois foi transferido na conta dele. Então pode ser que não, pode ser que realmente ele tenha comprado. E o mais louco, o mais legal de tudo isso é que as pessoas estão colocando uma marca no seu peito, na sua roupa, no seu Instagram, sem receber nada. Tipo, eu pago e ainda eu quero mostrar para as pessoas que eu uso. Então tu começa a ter valor nessas NFTs. Aí a gente vai para outras coleções, se tu for buscar lá no OpenSea, coleções que tu paga 100 dólares, uma NFT, 50 dólares, 600 dólares, 1000 dólares. Tudo vai depender o quanto é o seu perfil para entrar ali. Obviamente as coleções mais antigas, como a dos Body de Ape, como a dos CryptoPunks, que hoje é a coleção que mais movimentou valores ali no OpenSea, são quase 1 milhão de Ethereums. 1 milhão de Ethereums movimentados numa coleção. A gente estava vendo que são 10 mil que tem. São 10 mil figurinhas. 10 mil unidades dos CryptoPunks e dos Body de Ape também. Então imagina, é mais de 1 bilhão de dólares na cotação de hoje, obviamente. Enfim, com a cotação pode ser diferente. Mas na cotação de hoje são 1 bilhão de dólares movimentados em uma coleção. Então assim, eles conseguiram criar um valor de uma coisa, de uma comunidade, que é absurdo. Aí a gente vai para a parte dos Body de Ape, onde tu entra num grupo, certo? Quando você adquire essa NFT, quando você compra lá o NFT, além disso você está com ela na sua carteira. Então aquele token é único e está na sua carteira. Só você tem a posse daquele NFT. Você tem direito a entrar num grupo exclusivo só das pessoas que têm esse NFT. Então ali rola tudo que é tipo de interação, de network, de inclusão de novos projetos. Ali eles podem decidir, aqueles caras que têm o poder ali, podem decidir qual que é o novo projeto que todo mundo vai investir. E a gente tem vários casos desses, que esses grupos de NFT forte, eles começam a investir em outros menores e esses menores começam a crescer também. Então é uma questão de percepção de valor também. Porque para ti, para ti, pode não valer nada. Mas eu queria ter um macaquinho desse. Com certeza. A gente também queria, hein? Até porque esses NFTs foram cunhados, foram mintados, se eu não me engano, por 0,04 ETH. Então hoje o mais barato deles, eu estava vendo hoje de manhã, é 90. Sim. 90 mil dólares para... Então a valorização é muito forte, é gigantesca. E o potencial para crescimento delas ainda é muito grande. Entendi. Porque imagina, você compra hoje um Ethereum, investiu num NFT esse e um Ethereum. Daqui 5 anos, se essa coleção se valorizar, você vai ter a valorização do Ethereum, que daqui 5 anos provavelmente a gente vai estar com o Ethereum muito mais... Com preço maior do que a gente está hoje. E a valorização do NFT. Então a gente junta esses dois. Claro, é um investimento de altíssimo risco, você pode comprar hoje e amanhã não valer mais nada. E eu já fiz isso. Eu já comprei uma coleção de NFT que eu comprei e hoje eu comprei por, sei lá, 0,2 Ethereum, hoje está vendo 0,04. Ela regrediu, ela não foi para frente. Então tem esse risco dentro das NFTs, mas tudo está ali no seu perfil de investidor também, onde você vai colocar o risco. Aquela coisa, quando a piscina está gelada, primeiro você coloca o pé para ver se é aquilo mesmo que você quer, não vai colocando tudo, porque aí a gente consegue entender como que é esse mercado. A gente já consegue ter mais uma noção de como que você vai investindo, quais coleções, será que eu vou botar tudo aqui? Será que eu tenho que diluir em coleções? Então é um mercado que tem que ter muito cuidado porque ele é muito especulativo. E a gente não consegue medir. Mensurar o valor. Mensurar, exatamente. Hoje numa ação você consegue mensurar. Hoje, por exemplo, no Bitcoin, no Ethereum tem um poder de rede, tem a comunidade... Tem um fluxo de capital ali dentro, você tem um crescimento do projeto, você tem um monte de coisa para você avaliar para saber o valor. Exato. A gente tem vários bancos agora que provavelmente vão ser permitidos de ter fundos, de ter um percentual em criptomoedas. O banco dos bancos está liberando isso. Então, o NFT não tem. O NFT é a mesma coisa que você comprar uma bolsa da Gucci e esperar que ela não desvalorize porque é uma roupa de marca, enfim. Então, estou num conceito em cima disso.